E nesse sábado teremos Amistad e a continuação da série O Cristão Ateu. Então convide seus amigos e vem para o melhor lugar de se estar no sábado à noite. A partir do mês de outubro passaremos a realizar sete cultos na sede da Videira Fortaleza. Escolha um horário e venha adorar com a gente! Quando pequenos aprendemos que ser criança é brincar, é rir, é se divertir, é ganhar presentes, abraços, carinhos e beijinhos. Ser criança é correr, é jogar bola, é dançar até cansar. É por isso que o IBV vai realizar o Dia das Crianças, com muitas brincadeiras e muitos doces, para a criançada se sentir especial. Esse é o dia que você pode fazer a diferença na vida delas, através da doação de brinquedos ou recursos financeiros. As ações podem ser feitas na sede da Videira ou no IBV. Você criança de 6 a 11 anos não pode ficar de fora do nosso coral infantil. A Escola de Música está com inscrições abertas. Maiores informações no número 3878-0100. Corre! As vagas são limitadas. Estamos comprometidos com uma única ideia. A ideia de que líderes cristãos inspirados, encorajados e equipados, cria igrejas locais exuberantes, apaixonadas por ganhar suas comunidades para Cristo. É isto que faz pulsar o coração da Willow Creek. Todos têm influência. A questão não é se você tem influência. A questão é se você está ou não, servindo com a influência que tem. Cremos que a igreja local é a esperança do mundo, mas apenas quando ela funciona direito. E para que funcione corretamente, ela precisa ser bem liderada. Há muito que se perder. Foi por isso que criamos o evento The Global Leadership Summit. O Summit é uma experiência de primeira categoria, de dois dias para líderes sérios que querem melhorar. O Summit traz rigor intelectual, inspiração criativa e não se desculpa por centrar-se em Cristo. A cada ano, a Associação Willow Creek monta cuidadosamente uma equipe de expertos em liderança, de setores variados, eclesiásticos, empresarial, ONGs, educação e governo, porque cremos que líderes podem aprender com qualquer pessoa. O diferencial do Summit é que buscamos engajar não apenas a mente, mas também o coração do líder. Para muitos dos 2 milhões de líderes que treinamos, o Summit não é um entre outros eventos anuais de liderança. É o principal deles. Assim, anualmente, centenas de igrejas e associações se unem a nós para alavancar o Summit e impactar líderes em sua comunidade. O The Global Leadership Summit é um movimento global sem precedente, em que líderes cristãos promovem mudanças duradouras no planeta. Nas próximas décadas, será ainda mais vital que a igreja local funcione corretamente. A igreja ainda constitui o plano de Deus para alcançar e restaurar esse nosso mundo perdido. E tudo tem seu início quando Deus transforma um líder. O amor e o serviço dos voluntários é fundamental para que vidas sejam alcançadas para Jesus. Você que é da nossa igreja pode fazer parte da equipe de voluntários servindo em um dos nossos departamentos. Interessados, procure nosso balcão de informações ou acesse o nosso site. Vem a ser voluntário! Música 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 Atenção você que é líder! Nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, teremos reunião de líderes com o nosso pastor Costa Neto. Será às 19h30, na sede da igreja. É para todos os líderes, então não falte! Música Para mais informações, acesse nossos sites e nossas redes sociais. Até semana que vem! Música 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 Música